Música Eastern Dynasty, comida chinês autêntico. Disfrutad de nos duches e comida chinês de um ambiente agradável e de um bom prédio. Música Serviço de qualidade e um bar bom sorteio. Música Se qualquer privacidade pode ter um ambiente em negocio ou uma festa privada, nós estamos em sala à parte e não esquece de nos cariocês. Bem, desfrutad de esta dynasty de comida chinês autêntico. Nós abrimos 24 horas da tarde. Música Música